Pelo Campeonato Estadual do Rio, Vasco e Botafogo no Maracanã. No segundo tempo, Túlio recebe fora da área, gira o corpo e chuta rasteiro. Golão, 1 a 0, Botafogo. Mais uma vez. A festa do Túlio. Logo depois, Túlio, ele recebe na esquerda, toca na saída do goleiro e dispara na artilharia do campeonato, agora com 17 gols. Final, Botafogo classificado para decidir a Taça Guanabara com o Flamengo. 2, Vasco 0. Há 4 anos o Botafogo não vencia o Vasco.